Você quer aprender a desenhar e a colorir desenhos incríveis assim como esse, esse e esse? E também saber todas as minhas técnicas e meus macetes? Basta clicar no link que está aí na descrição para saber mais detalhes. E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e dessa vez estarei falando um pouquinho a respeito sobre esse desenho da Arlequina. Um desenho que eu tenho certeza que muitas pessoas, mesmo escutando isso que eu estou falando, vai colocar nos comentários, né? Ah, mas ela é pálida, ela não tem uma pele rosada. Sim, eu sei disso, eu sei muito bem disso. Mas eu quis apenas fazer a mesma coisa que eu fiz com aquele desenho do Kratos. Colocar cor, deixar mais colorido. E esse desenho foi um desenho que eu amei ter feito, amei o resultado. Eu apenas me arrependi quando eu estava chegando no final dele, me arrependi de ter usado 60% da referência do Drawholic e 40% da referência original. Eu deveria ter seguido pelo menos a parte do cabelo na referência original e alguns outros detalhes também. Eu usei a referência do Drawholic pelo simples fato de ele ter feito a montagem da marreta mais pra perto do crânio dela. Pelo simples fato de ele ter deixado a referência, que ela é totalmente estourada. Deixado de uma maneira mais fácil de se identificar as cores, de identificar alguns pontos, alguns traços a mais e tal. Então por isso que eu usei a referência dele pra desenhar. E eu só ia usar pra desenhar na verdade, mas aí eu vi que estava bem mais fácil de acompanhar. Então eu usei a referência dele na parte da coloração também. Mas eu me arrependi muito de ter usado na parte do cabelo, mas foi só na parte do cabelo mesmo. Porque de resto, eu amei tudo que eu apliquei nesse desenho. Eu não faria diferente, faria diferente apenas no cabelo. E esse foi o simples fato de eu ter mudado o tom da pele dela. Eu quis ter deixado com um tom mais rosado e não um tom pálido. Pois eu já desenhei ela milhares de vezes, mas nesse desenho aí foi proposital. Eu tenho diversos lápis que eu poderia ter deixado com um tom de pele mais claro. Mas foi proposital o tom de pele dela. E na minha opinião, eu achei que ficou super bacana. Ficou muito legal. E eu queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acham sobre mudar alguns tons da referência. Modificar algumas coisas. Vocês são a favor ou não são a favor em relação a isso? Pois veio bastante pessoas falar comigo, né? Que como eu desenho, eu faço desenho realista. Eu tenho que deixar 100% igual a referência. Eu não posso mudar nada, eu não posso mudar cor. Eu não posso fazer nada de diferente. Pelo simples fato de eu fazer um desenho realista. Então eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês. Pois é a que eu acho mais importante, né? A opinião de pessoas que apoiam o trabalho, que sabem o que estão fazendo, que entendem do desenho e que não criticam antes de pesquisar, de saber alguma coisa a respeito sobre o artista. Então, por favor, galera, vocês que me acompanham, deixem aí nos comentários a opinião de vocês em relação a isso. Vocês são a favor ou não são a favor da modificação da referência utilizada no desenho, beleza? E eu só me arrependi e eu acho que até estraguei, né? Um pouco esse tom amarelado do cabelo. Eu achei que eu deixei forte até demais. Eu poderia ter deixado um tom mais platinado. Mas isso daí deixa pra próxima, né? Pra próxima lerquina que eu fizer. Pois eu tenho milhares de desenhos ainda para fazer. E eu não posso ficar fazendo o mesmo personagem sempre. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Do desenho e do vídeo. Não se esqueça do like, de se inscrever no canal. E compartilhar, se possível, nas redes sociais de vocês. Fechou, família? Fechou, família? E compartilhar, se inscrever no canal. Aqui está, família, o desenho em mãos, né? Eu gosto sempre de mostrar no final do vídeo. Pois, às vezes, na Speed, o YouTube, ele satura demais, sabe? A visualização da imagem. Então, eu sempre gosto de mostrar assim. Porque assim o YouTube parece que não identifica, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. Como eu falei aí, eu só não gostei do cabelo. De ter deixado um tom tão amarelado assim. Eu conseguiria, sim, arrumar apagando, no caso, né? Mas eu já estava há muito tempo nesse desenho. Eu demorei praticamente 21 horas para fazer esse desenho. Foi o desenho mais demorado até hoje do canal. Mas, enfim, família. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo grande apoio aí. Quem me apoiou em relação ao tom de pele dela, né? Que eu modifiquei. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis! Tchau, 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 tchau.